Eu não faço um arco mais ao vivo, aqui vem, umas missãozinha aqui, tá, agora é CP, deixa ver se ele tá disponível, ok, perigo, 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 perigo. Perigo, perigo, perigo. Perigo, 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 per Vou lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá tentar outra aqui melhor. Pegou mais vazio. Mais vazio. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caramba. Ai, caramba. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, caramba. 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 Tchau, tchau. Caramba. 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 O que é isso? Não ganha um, mano, pô, aí já tá sacanagem. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?